Pessoal, seguindo a lógica do manejo do andaninho em milho, vou mostrar uma área que tem bastante problema de leiteiro. Historicamente vem com dificuldade de manejo. Então se vocês observarem aqui mais perto, esse milho está agora em V3, está no momento de controle. E aí a gente olha a quantidade de leiteiro que tem nessa área. Apesar de ter uma palhada boa ainda, a quantidade de leiteiro é muito grande. Então as opções que a gente tem aqui, vamos esperar mais uma semana, dez dias, fazer um posicionamento só, dose cheia, pensando em segurar fluxo. Como essa área tem um histórico já de problema de leiteiro muito grave, se eu fizer isso, dificilmente ainda vou segurar os outros fluxos de leiteiro que vem. Então qual que é a estratégia aqui? Não precisa trabalhar com dose cheia, posiciona agora, nesse estágio, olha a quantidade que tem. O residual da atrazina vai dar uma segurada no leiteiro. E aí, daqui mais doze, quinze dias, esse milho vai estar lá com cinco, seis folhas, até um pouquinho mais, vai monitorando. E aí faz um segundo posicionamento da atrazina. Então se você ia posicionar a dose cheia, um lato solo como esse, cinquenta e tantos por cento de argila. Se você ia posicionar seis litros da atrazina por hectare, e esperar esse banco de sementes se manifestar, automaticamente esse leiteiro aqui ia estar bem maior, ia precisar uma dose maior, seis litros por hectare. Então o que é possível fazer? É possível entrar, aplicar uns quatro litros agora, vai ser eficiente, segurar essas plantas daninhas que tem. E aí, daqui mais quinze dias, conforme tiver o tamanho desse novo fluxo de planta que tiver, entra posicionando mais três litros e meio, quatro litros. Então ao invés de você gastar seis em dose cheia e fazer uma aplicação, você gasta oito, duas de quatro. Mas assim você tem um controle muito melhor dessa sementeira que vai voltar a se manifestar. Por mais que a atrazina tenha um efeito residual, ela não vai segurar essa sementeira aqui pelo histórico que a área tem. Então choveu, agora tem umidade, a atrazina absorção radicular, que é umidade para funcionar, está numa condição boa de aplicação, entra amanhã, depois faz o posicionamento aqui, deixa 15 dias, 18 dias, monitora e faz uma segunda aplicação. Essa área não tem, vocês podem observar de forma geral, ela não tem problema de folha estreita. Então se eu tiver aqui, papuã, milhão, pé de galinha, talvez a opção mais barata e mais eficiente para manejar essas plantas seja a mistura, da atrazina com o glifosato. Então aqui, um quilo de WG por hectare seria suficiente para controlar esse tipo de plantania. Acaba se tornando mais barato que outras opções de herbicida, como a Accent, Calisto, o próprio Nicosulfuron, o Sanson, que é a Accent também, que é uma molécula que pode ser usada, mas tem que cuidar porque alguns híbridos têm baixa seletividade. Então muitas vezes a gente tem fita oculta aí de Nicosulfuron, principalmente quando a gente usa aí acima de meio litro por hectare. Então, programação nessa área, sabendo o histórico que ela tem, vai ser duas aplicações de atrazina, e talvez na segunda, dependendo da situação, a gente vai fazer glifosato junto. Como vocês podem ver, a distribuição de planta está muito boa, nós temos uma palhada boa de aveia também, mas como o histórico da área é problemático em termos de manejo de leiteiro, a gente vai fazer esse manejo aqui. Existem outras opções de moléculas também, 24D poderia ser usado aqui, mas a atrazina tem um efeito residual um pouco maior, e por isso que a gente tem preferência, praticamente o mesmo custo. Então há uma preferência maior por atrazina, até porque é o momento para usar atrazina, o 24D pode ser usado dentro das rotações aí em outros momentos. Então, a gente também não encontra a buva aqui, né? Vamos dar uma caminhada na área para ver mais um pouco. Então olha, o que a gente tem? Nabiça e leiteiro, né? Alguma coisa de trigo mourisco, que tinha aqui do inverno passado, né? Então é uma planta que está presente, e é isso, a gente está só em um local, vamos mostrar esse local aqui, ó. A definição de posicionamento de produto, ela precisa fazer esse monitoramento, então a gente tem que caminhar na área toda, a gente já fez esse caminhamento inicial, antes de gravar o vídeo, e a gente praticamente não tem problema de folha estreita, como eu disse. O problema maior aqui é leiteiro, né? Se eu tivesse buva aqui, tá? Também, ó, aqui tem alguma coisa de buva, ó. Na bicha, não é buva. Queria encontrar alguma coisa de buva aqui. Se a gente tivesse problema de buva, também a atrazina ia funcionar muito bem, né? Não seria problema, tá bom? Então é isso, sobre posicionamento de herbicida em milho. Geralmente é um posicionamento só, de atrazina e glifosato, é o mais comum que a gente encontra hoje. Mas em áreas muito infestadas, tá? Esse posicionamento duplo da atrazina pode entregar, com certeza vai entregar uma segurança maior, para quando eu colher esse milho, a área está limpa, tá? É isso, tá? Qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo. Obrigado, abraço.